Música Alô, alô Paracatu, boa tarde! Veja hoje no Jornal da Cidade Polícia registra tentativa de homicídio no bairro Paracatuzinho E adolescente 14 anos de idade é apreendido suspeito de praticar o crime Militares apreendem pistola 765 e revolver 38 no bairro Bela Vista Acidente em cruzamento do bairro Bela Vista deixa uma vítima ferida Vamos mostrar como está a animação nas ruas da cidade Para o terceiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo Polícia apreende arma e pescado e militares de vazante Tem que registrar flagrante em Paracatu Inverno chegou e o Paracatuense já sente na pele a mudança de temperatura E Polícia Rodoviária Estadual apreende arma de fogo na MG 188 O que acontece? Você vê agora no Jornal da Cidade Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe Para informar o que acontece em nossa cidade O Rotary Clube Universitário recebeu sua nova diretoria na noite de sexta-feira A nossa equipe esteve lá e você irá conferir agora as imagens e os detalhes na tela O Rotary Clube de Paracatu esteve em festa na noite de sexta-feira Isso se deve à posse de Lídia Coniche, nova presidente do Rotary Clube Universitário Membro do Rotary há 5 anos, Lídia tem disposição de sobra para assumir o novo desafio E desde já se coloca à disposição da sociedade Minhas expectativas são das melhores Porque eu sei que eu tenho companheiros com muita competência Com comprometimento e responsabilidade de estar nos apoiando Para estar fazendo essa gestão, que é a gestão de 2014 a 2015 E conto também com toda a comunidade, conto com os colaboradores, os patrocinadores Para também estar junto com nós nessa empreitada Para o presidente que deixa o cargo, muito já foi feito na última gestão Mas a ideia é fazer cada vez mais em benefício de quem precisa A nossa equipe de colaboradores, de companheiros é muito boa A gente sai daqui extremamente feliz e realizado e pronto para continuar trabalhando em prol da nossa comunidade Durante a cerimônia, a nova presidente foi homenageada pelo filho E ao ser empossada, nomeou seus diretores A nova gestão se inicia em junho de 2014 e segue até junho de 2015 Quando novas eleições devem ser realizadas Nesse período, a presidente garante que vai lutar para desenvolver o tema deste ano rotário Fazer o Rotary brilhar Se nós acendermos uma vela, você também acender uma vela E todos acenderem uma vela, nós poderemos fazer o mundo todo brilhar E durante o fim de semana, um dos atrativos em Paracatu foi a tradicional barraquinha de São Benedito As festividades em Honral Santo vão até o dia 29 Logo na entrada, os oratórios davam boas-vindas aos devotos E chamavam a atenção de turistas, como esta aqui E se encantou com as tradições religiosas da cidade Estou passeando na cidade, achei linda a festinha e parei aqui para a gente conhecer Atrai os olhares Atrai os olhares, com certeza Me disseram, é minha irmã que mora aqui em Paracatu, que nós somos de Belém do Pará Aí eu vim aqui, conheci, achei lindo Aí fizeram a reforma na igreja e eu quis conhecer Aí ela me trouxe para conhecer aqui E tudo na festa encantava o público A beleza, a decoração e as barracas de comidas típicas A melhor festa que tem Reúne a família toda e vem Toda, inclusive essas aqui vieram de Brasília Então trouxe as visitas também Também E aí, o que você está achando da festa de São Benedito? Bem legal Bem legal O que mais chama a atenção? A comida E não é só isso Uma das barracas mais movimentadas é esta aqui De artesanatos Uma forma criativa de levar uma lembrança da festa para casa Tem chaveiro, tem doce, rima de geladeira, porta-chave Aqui é o artesanato E tudo em homenagem a São Benedito? São Benedito Tudo aqui é de São Benedito Até o dia 29 de junho, acontecem todos os dias missas Que serão sempre celebradas às 7 da noite na Igreja Nossa Senhora do Rosário Que é um atrativo a mais das festividades Logo em seguida, as barraquinhas proporcionam um momento de confraternização e lazer entre os participantes Com direito a show, bingo e leilões Muito linda Todo ano, a cada ano que passa, fica melhor ainda Muita coisa bonita E para quem fez suas apostas, a Mega Sena acumulou E agora pode pagar 36 milhões de reais O sorteio foi realizado no último sábado Confira os números sorteados O sorteio foi realizado na cidade de Lages, em Santa Catarina As dezenas sorteadas foram 01, 04, 09, 35, 36 e 53 Nenhum apostador acertou as 6 dezenas Mas 176 acertaram a quina E vão receber 15.606 reais e 46 centavos A quadra teve 9.626 acertadores E cada aposta vai receber o prêmio de R$ 400,68 O próximo sorteio da Mega Sena está previsto para acontecer Na quarta-feira E o prêmio estimado é de 36 milhões de reais Olha só essa notícia, hein? Para você que não ganhou na Mega Sena Boa sorte para o sorteio Mas olha só essa notícia Dois meses depois de um ganhador Ter acertado as 6 dezenas E ganhado mais de 37 milhões de reais No concurso da Mega Sena Um produtor rural de Figueirão A 246 quilômetros de Campo Grande Cumpriu uma promessa feita ao pai Que já faleceu Nesse domingo agora O milionário doou durante o leilão 3,7 milhões de reais A três hospitais Sendo dois de tratamento para o câncer E um do município O idoso de 70 anos de idade Mora no município Com cerca de 3 mil habitantes Ele acertou sozinho os números No concurso 1591 da Mega Sena Realizado no dia 16 de abril O valor do prêmio é três vezes maior Que o orçamento anual da cidade dele Foram beneficiados o hospital de câncer Alfredo Abrão de Campo Grande Mato Grosso do Sul O hospital do câncer de Barretos Em São Paulo Além do hospital municipal Mariana Silvéria Furtado Na cidade onde mora o idoso E ganhador da Mega Sena Representando o hospital do câncer Alfredo Abraão O diretor da unidade Carlos Alberto Coimbra Chegou até mesmo a agradecer No dia que recebeu o cheque Foi pessoalmente no leilão de entrega Para agradecer ao Felizardo da Mega Sena Que decidiu contribuir com 10% Do que ele ganhou para três hospitais Essa situação é interessante né E tomara que muitos outros Talvez de forma anônima Ou como esse homem fez Possa também Diante de tudo que ganhar em um sorteio Abrir o coração e ajudar quem precisa E como precisam esses hospitais Aqui no nosso país Comprar medicamento é coisa séria Não dá para comprar em qualquer lugar E nem pagar mais caro para ter saúde Por isso que eu falo para você Da drogaria americana A rede de farmácias do seu jeito Você sabia que na americana Todos os meses Tem mais de dois mil Isso mesmo Dois mil medicamentos em produção A drogaria americana Tem também remédio de graça Pelo programa farmácia popular E o pompe já Que é uma exclusividade americana Medicamentos com até 90% de desconto E ainda aceitando vários convênios Vai lá Fale com meu amigo PC Lá tem profissionais para te orientar Tirar suas dúvidas Drogaria americana A farmácia do seu jeito Está na Avenida Deputado Quintino Vargas Esquina com a Praça Juquita Vargas Diz que remédios 36715555 Lembrando Atendendo até as 9 horas da noite Vamos saber agora Como está a presão do tempo Para a tarde de hoje A segunda-feira em Paracatu Em Paracatu e região Segundo o site Clima Tempo Será de sol com algumas nuvens Não chove Em Paracatu e Vazante Mínima de 14 Máxima de 27 graus Em Unaí Mínima de 15 Máxima de 28 graus Em João Pinheiro Mínima de 13 Máxima de 26 graus E em Guardamor Mínima de 14 E Máxima de 28 graus E veja a seguir Polícia registra Tentativa de homicídio E adolescente De 14 anos de idade É apreendido o suspeito De praticar o crime Militares Apreendem pistola 765 Revolver Calibre 38 No bairro Bela Vista Acidente Inclusamento No bairro Bela Vista Deixou uma vítima ferida E vamos mostrar Como está a animação Do Paracatuense Para o terceiro jogo Da seleção brasileira Na Copa do Mundo Essas e outras notícias Já já Não saia daí Estamos de volta Com o Jornal da Cidade Vamos agora As notícias policiais A madrugada de sábado Para domingo A Polícia Militar Apreendeu duas armas de fogo Em uma festa Em uma casa No bairro Bela Vista A nossa equipe de reportagens Tem as informações E você verá agora A entrevista Com o Sargento Esli Que teve a frente Dessa operação Bem sucedida Inclusive Foi apreendido Uma pistola 765 Não é brinquedo não Na tela Esta pistola 765 E este revólver Calibre 32 Com várias munições intactas Foram apreendidos Em uma casa No bairro Bela Vista 2 Onde era realizada Uma festa Foi a atitude suspeita De um dos convidados Que chamou a atenção Dos militares Do GP MOR Que faziam policiamento Preventivo no bairro Nessa madrugada Durante um patrulhamento No bairro Bela Vista 2 Deparamos com um local Que estaria correndo Uma festa Residencial No momento que a gente Passava com a viatura Notamos que um dos indivíduos Que estavam nessa festa Ele chamou a atenção Que ele entrou repentinamente Para o interior da residência Com quem se ele estivesse Devendo algo para a justiça Daí conversamos Com a proprietária da residência Pedimos a ela Para desligar o som E ela colaborou Plenamente com o trabalho Nosso da polícia militar Desligando o som E pedimos que todo mundo Estivesse ali dentro No interior da residência Que saísse Para a gente estar Observando quem é Que teria evadido A princípio da guarnição nossa E constatamos ali Que naquele local Havia vários indivíduos Que já tem Diversas passagens policiais Os indivíduos foram abordados Foram verificados Fez a busca pessoal Em todos eles Nada de ilícito Ali foi encontrado Com autorização Da própria entrada Da residência Ela franqueou A entrada nossa No local E próximo a um lixo Que estaria ali no fundo E nós localizamos Duas armas de fogo Essa que foi mostrada É uma 765 Ela estava carregada Com 10 cartuches intactos E uma arma calibre 32 Que estava com duas munições Deflagadas Ninguém assumiu A propriedade das armas E a dona da casa Acabou sendo conduzida A delegacia Juntamente com as armas Apreendidas O objetivo nosso É esse É estar realizando As buscas pessoais As batidas policiais Em diversos bairros Para desarmar Esses indivíduos Delinquentes E tornar o Paracatu Um local ideal Para todo mundo Viver em paz Com poder levar Seus filhos Nos locais E sem aquele Aquele pavor Que estava antigamente Que hoje a cidade O efetivo nosso Até aumentou um pouco E nós estamos Vendo o Paracatu Já voltando ao normal Olha Toda arma Que é Apreendida Pela polícia É um ponto Muito favorável Para a segurança Pública De nossa cidade Essa é a situação Dentro de uma festa Em uma casa Duas armas de fogo Um revólver E uma pistola 7,5 O problema é o seguinte Que por mais que lá Não tivesse ninguém Interessado em Curtar Em roubar Em cometer uma tentativa De homicídio O problema é que Em uma festa Às vezes o camarada Bebe demais E os ânimos Ficam alterados Aí surge uma confusão Ou até mesmo Alguém passa Tropeça na mesa Do outro Começa uma briga O camarada Que tá com umas 7,5 na cintura Ou então 38 Acabar que o camarada Fica mais mágico Que os outros O camarada Fica mais nervoso Mais impaciente E aí que é o problema É nessa hora Em que o cara Estraga a vida dele Porque estava Com uma arma Na cintura Além De uma cadeia De crimes Que é quebrada Porque existem episódios Aqui na cidade Que a polícia Já está investigando De pessoas Que estão alugando armas Pode entreguir esse gente O camarada Adquire uma arma de fogo Aluga ela Para um criminoso E esse criminoso Pratica um crime Um homicídio Que ele ativa Um homicídio Um assalto Depois devolve a arma Aí a polícia Vai lá e pega Até o suspeito Com as características De ter cometido o crime Mas se torna difícil Porque nunca consegue Encontrar a arma E a arma foi entregue Para o dono E o cara não entrega De jeito nenhum Por isso Eu parabenizo A polícia militar Por toda a arma Que é apreendida E o jovem Ficou ferido Após se envolver Em um acidente De trânsito Do bairro Bela Vista Na noite de sábado Detalhes na tela O jovem ferido Conduzia esta motocicleta Pela rua Donizete Vitor Rodrigues Do bairro Bela Vista Por onde transitava Também este veículo Golf Em sentido contrário Segundo testemunhas O acidente teria ocorrido Quando o condutor do carro Fez uma conversão repentina Para a rua Afrânio Salustiano E atingiu a motocicleta Os veículos ficaram Bastante danificados A informação é de que Os dois envolvidos São da mesma família Trata-se de tio E sobrinho O jovem foi socorrido Ao hospital municipal E se recupera bem Já o condutor do carro Abandonou o local do acidente Quando a polícia chegou A gente foi solicitado Compre-se Esse acidente Quando chegamos No local A vítima já estava Caída ao solo Posteriormente Foi chegada Da ambulância E socorreu Ela ao hospital Porém O condutor do veículo Até o momento Não foi localizado As informações Do que teria ocorrido A polícia ainda não teve acesso Não, ainda não Estamos colhendo as informações Daqui a pouquinho Eu tenho as informações De uma tentativa de homicídio Inclusive a polícia Prendeu o suspeito E praticar o crime Ouça só Pasmem O suspeito De praticar a tentativa De homicídio Tem 14 anos de idade E a polícia Suspeita que ele Já praticou outros crimes Pode entender Daqui a pouquinho Os detalhes Aqui no Jornal da Cidade Agora você tem o sonho De morar Em uma casa própria Sua Parar de pagar aluguel Em um local seguro Moderno Com padrão de qualidade E condições especiais De pagamento Local privilegiado É o seu sonho Além de ser um ótimo Investimento Em imóvel Eu tenho o prazer De lançar Aqui no Jornal da Cidade Mais um empreendimento Da Rio Bom Construtora O Residencial Gondem Saiba mais Esse projeto maravilhoso Nesse vídeo Que separamos pra você A Rio Bom Construtora Lança o Residencial Golden Apartamentos com 124 metros quadrados Três quartos Sendo um suíte Salão de festas Com cozinha Acabamento em porcelanato Dois elevadores Duas vagas na garagem Local privilegiado Ligue para 9822-8321 Ou 9199-9800 E conheça o projeto Serão 40 apartamentos Residencial Golden O bom gosto Chegou a Paracatu É com grande prazer Que lançamos Esse empreendimento imobiliário Em Paracatu Um dos mais modernos E arrojados E empreendimentos imobiliários Aqui na cidade E você não pode perder tempo Porque empreendimento como esse A preços especiais E condições especiais De pagamento Olha Vai acabar rapidinho Então ligue agora mesmo 9199-9800 Faça demais 9199-9800 Ou 9826-4775 E tenha mais informações Desse novo empreendimento Da Rio Bom Construtora E voltamos As notícias policiais Um jovem De 20 anos de derde Quase foi morto No último sábado No bairro Paracatuzinho Vítima De uma tentativa De homicídio Acompanhe os detalhes Na tela Segundo familiares A vítima estava sentada Nesta calçada Na travessa Tarsísio Araújo Caldas No bairro Paracatuzinho Quando se aproximaram Dois adolescentes Em uma bicicleta Um deles armado Atirou várias vezes Contra o jovem Que sofreu Três perfurações Uma no braço Outra no abdômen E outra no tórax A vítima foi socorrida Ao hospital municipal Passou por cirurgia E se recupera bem Bom, nós recebemos Informação Através de 190 Que A vítima Conhecida por Nones Estava sentada Aqui nessa calçada E chegou Dois indivíduos De bicicleta Sendo que um deles Sacou de uma arma De fogo E efetou vários Disparos Contra o mesmo Ele foi atingido Com três Disparos E quando nós chegamos Aqui no local O indivíduo já tinha sido Socorrido para o hospital Possivelmente Para os familiares E a princípio Se encontra Em estado estável Para a polícia A família contou Que os mesmos Adolescentes Apontados como autores Já tinham tentado Contra a vida Da vítima Outras vezes Os mesmos autores Já tentaram Contra a vida dele Várias vezes Não tinha conseguido Ainda acertá-lo A causa dessas ameaças A família soube informar A polícia, sargento? Não, a família Não soube informar Para nós Mas foi a causa E após Nossa equipe de reportagens Registrar essa matéria O sargento Vanderli Com toda a equipe Os policiais Estavam de plantão Viraram os turbos Durante o final de semana Procurando Os suspeitos De terem cometido Essa tentativa de homicídio Já na tarde de sábado A polícia militar Aprendeu Um dos adolescentes Suspeitos à autoria Dessa tentativa de homicídio Detalhe Pasme Detalhe Semanada que foi apreendido Tem 14 anos de idade E não é o primeiro crime Que ele já cometeu Segundo a polícia Ele deveria estar Em prisão domiciliar Só que segundo informações Repassadas Pela polícia Há tempos Ele não aparecer Na casa Detalhes na tela Militares do grupo GP Mor Da polícia militar Apreenderam Um adolescente De apenas 14 anos de idade Ele foi apontado Pela vítima Como sendo um dos autores Da tentativa O garoto confirmou Para a PM Que estava junto Com um amigo dele Que teria tentado Contra a vida da vítima Mas negou ter sido O autor dos disparos Hoje nós continuamos Esse rastreamento A esse indivíduo Que teria evadido Com a arma de fogo E conseguimos localizar Esse indivíduo Que é menor de idade No bairro Bom Pastor Esse vítima está sendo Apresentada à delegacia Para que o delegado Tome as demais providências Ele já tem aí Pedido de prisão De apreensão domiciliar Devido a ele ser menor Porém constantemente Esse menor É conduzido à delegacia Liberado Ele foi apontado Pela vítima Como a pessoa Que teria efetuado Os disparos Sim Esse menor Ele mora próximo A vítima São conhecidos A vítima E o autor São conhecidos Anteriormente Informações que ele já Tinha tentado Contra essa vítima Também E o irmão da vítima Claramente viu ele Com o outro Com o passa dele Efetuando os disparos Olha daqui a pouquinho Tem uma matéria Aqui no Jornal da Cidade A respeito do fato Que está acontecendo A nossa região Que complica Ainda mais A questão da segurança Pública A sensação de segurança Para a comunidade Fato acontecendo Lá em Vazante Mas que está Respingando problemas Para nós aqui Vou explicar tudo Daqui a pouquinho Aqui no Jornal da Cidade Agora vamos tomar Um cafezão Café Catu Que está presente Em todos os momentos Da vida Você verá agora Um vídeo Que mostra Como é feito O processo de torrefação Do nosso cafezão E como que ele faz O nosso dia a dia Muito mais gostoso Para uma grande amizade Um cafezão Para um grande amor Um cafezão Para uma grande alegria Um cafezão Para um grande sucesso Um cafezão Para uma grande família Um cafezão Para todos os grandes momentos Da vida Um só cafezão Café Catu Seu dia a dia Muito mais gostoso Experimente também O Caputino Catu É uma delícia Café Catu Aprovado Por quem gosta De verdade De café Que faz O nosso dia a dia Muito mais gostoso E a Polícia Rodoviária Estadual Aprendeu no sábado Um veículo Hyundai 30 De cor prata Após denúncia anônima De que o veículo Estaria transportando drogas De posse dessas informações Os militares Fizeram abordagem Do veículo No posto Da Polícia Rodoviária Estadual E encontraram No interior Da proteção Das costas Do banco do motorista Um revólver Caribe 38 Da marca Rossi Carregado Com seis munições Intactas O doutor Do veículo De 30 anos De idade Assumiu a propriedade Da arma Porém Não apresentou Documentação Sobre ela E com ele Também foram encontrados A quantia De 276 reais Em dinheiro Os militares Realizaram a prisão Em flagrante Do condutor Do veículo E o conduziu Delegacia de polícia O veículo Foi removido Ao pátio Credenciado Pelo DETRAN E a arma E o dinheiro Apreendidos E foram entregues A polícia Civil E veja a seguir Polícia militar Aprende armas De fogo De fogo E pescado E ainda Policiais de vazante Tem que registrar Flagrante Aqui em Paracatu E hoje Tem o terceiro jogo Da seleção brasileira Na Copa do Mundo Nossa equipe Foi às ruas Para saber Como está a torcida Do paracatuense Estas e outras notícias Já já Não saia daí Estamos de volta Com o Jornal da Cidade E hoje tem Jogo no Brasil Na Copa do Mundo Último jogo Da primeira fase E o Brasil Enfrenta a seleção De camarões Veja como está A tabela E a programação Dos jogos Para hoje Nesta segunda-feira Uma da tarde Acontece duas partidas Pelo grupo B Austrália e Espanha Em partida Praticamente amistosa Uma vez que as duas seleções Já estão desclassificadas No mesmo horário Holanda e Chile Decidem a primeira Colocação do grupo Já pelo grupo A Cinco da tarde Duas partidas Brasil e Camarões Um empate O Brasil classifica Na sequência Croácia e México Para se classificar A Croácia precisa vencer o México Um empate Garante o México Na próxima fase Bom E nossa equipe Foi às duas Pela manhã Para saber como está A expectativa do Paracatuense Para o jogo de logo mais Às cinco horas da tarde Lá no Mané Garricha Em Brasília Veja como está a torcida E a expectativa Do Paracatuense Para a vitória Ou Para o jogo Da seleção brasileira Hoje na Copa do Mundo Depois de uma vitória Por três a um Sobre a Croácia Na estreia O empate Sem gols Com o México Transformou a partida Dessa segunda-feira Contra os africanos Em um jogo decisivo Para a seleção brasileira Mais de setenta mil Torcedores São esperados No estádio nacional Mané Garrincha Em Brasília E em Paracatu A torcida também Se prepara E até arrisca o placar Dois a zero Eu acho que vai ficar Dois a zero Dois a zero Mas independente Do resultado Tem gente Que já está feliz Da vida É o caso Desse vendedor De artigos Para a Copa Que espera faturar Com o evento Tem camiseta Tem corneta E está barato aqui na promoção Se o pessoal Querer vir Dar uma olhada aqui Faz um preço Faz um desconto também Beleza Está com expectativa boa Então de vender para hoje Para o jogo Vender para hoje Para o jogo ainda Eu espero que eu venha Ao menos alguma coisa Aqui hoje Eu cheguei aqui Quase agora E como é que está A sua expectativa Para o jogo Vai ficar quanto? Vai Deus ajuda Que fica Ao menos 4 a zero Beleza Quanto mais melhor Quanto mais melhor Para nós Nem todos Compartilham Do mesmo entusiasmo E para alguns O time ainda precisa De alguns ajustes Se quiser chegar A final A última vez Não fez bonito Não Você acha então Que precisa dar uma ajustada É dar uma ajustada Porque o time Que está jogando Nem é muito bom E eles não estão jogando bem não Apesar das recomendações O apoio à seleção Canarinho é grande Em Paracatu E às 7 horas da tarde A cidade vai parar Unida em um só pensamento A vitória do Brasil Contra o time de camarões E restam poucas unidades Do mais moderno Empreendimento imobiliário Com condições especiais De pagamento Lançado em Paracatu O edifício José do Vale Conheça mais Com essas imagens De um apartamento Decorado Belíssimo Na tela A construtora Pinheiro do Vale Vende as últimas unidades Do residencial José do Vale Apartamentos com mais De 110 metros quadrados 3 quartos Sendo um suíte Alto padrão De acabamento Elevador Duas vagas Na garagem Local privilegiado Infraestrutura completa Com muita segurança Com muita segurança José do Vale José do Vale Só que lá Em vazante Em vazante Não está tendo Delegado de plantão No fim de semana Aí Quando a polícia militar Prende ou apreende Uma pessoa em flagrante Para registrar o flagrante Em vazante Os policiais Tem que sair de vazante E vir Para a delegacia De polícia civil Em Paracatu Pode um trem desse gente Aí o que acontece Lá a cidade Fica desprotegida Sem dúvidas Muitos casos São relevados Pela polícia Isso aí é fato Todo mundo sabe disso E pensa que isso Não sobra pra gente Lógico que sobra Porque aí Vem os policiais militares Para registrar Os flagrantes Da delegacia Polícia civil De Paracatu Que já está Com um efetivo Reduzido Que já não está Nem conseguindo Trabalhar direito Com tanto serviço Tanta demanda Em Paracatu Aí o problema Aumenta ainda mais Acompanhe os detalhes Na tela Esta garruxa Os apetrechos Para pesca E o pescado Apreendido Estavam com um homem Que foi preso Durante uma operação Especial Realizada pela polícia Militar do meio ambiente No município de vazante Bom, nós estávamos Realizando uma operação De fiscalização de pesca No rio Paracatuzinho Município de vazante E abordamos um cidadão Uma motocicleta E com ele foi encontrado Uma arma de fogo Uma garruxa calibre 22 Municiada E mais seis munições Motocicleta que ele estava Estava com o chassi raspado E foi feita apreensão Prisão E condução Para a delegacia De Paracatu Mas o que mais impressiona Nesta história toda É que os militares De vazante Tiveram de se deslocar Até Paracatu Para conduzir o preso Até a delegacia regional Porque em vazante Durante os fins de semana A delegacia Não recebe preso Toda vez que alguém É preso Durante o fim de semana Lá A equipe de policiais Precisa se deslocar Até Paracatu É menos militares Nas ruas Uma perda excessiva De tempo E sobrecarrega O sistema Aqui em Paracatu Nos finais de semana A delegacia de vazante Ela não recebe Flagrantes E a gente tem que deslocar Para Paracatu Para que seja feito Flagrante Dificulta um pouco O trabalho É, a gente perde Um pouco de tempo Nesse deslocamento Que é uma distância Considerada E a gente perde Esse princípio De estar realizando Outras atividades Bom, nossa equipe Entrou em contato Com a delegacia regional Que a sede dela Fica em Paracatu De Polícia Civil O novo delegado Doutor Edson Que está assumindo Agora essa semana A delegacia regional Marcou com a nossa equipe De falar sobre o assunto E de nos conceder Uma entrevista Amanhã à tarde Devido Muitas coisas Inclusive o jogo do Brasil Então Nós vamos aguardar O posicionamento Do novo delegado Doutor Edson Que ficou De dar entrevista Para a gente amanhã Tá bom? O inverno Começou no sábado Aí veio o fim de semana E pouca gente Se atentou Mas hoje Segundona Durante a madrugada E quando muitos Acordaram ser Pra ir trabalhar Encontraram Um vento frio Que não era brinquedo Não, hein? E a nossa equipe Foi às ruas Para saber como Que o Paracatuense Começou o primeiro dia útil Com o inverno O inverno de 2014 Começou oficialmente Às 2 horas e 4 minutos Da manhã Do dia 21 de junho Mas para muita gente O frio veio Um pouco mais cedo Do dia 21 pra cá Que esfriou mais Chegando a essas épocas Agora Final de ano É época de frio Né? Setembro Outubro Fui só de hoje De onde pra cá Lá no bairro Prado É muito frio Nesse horário É bastante frio Eu assim Sou suspeita Que eu não sinto Tanto frio Mas hoje de manhã Eu acordei com frio E se para alguns Os dias frios Causam um ligeiro incômodo Para outros Isso pode ser Uma boa fonte de renda O inverno é sempre bom Pra nós Que vende essas mantinhas Antialérgicas Fácil de lavar A gente confia Primeiramente em Deus Que continue o tempo Frio dessa forma Que é bom pra nós Em todo caso Existem várias formas De driblar os efeitos Do inverno Uma delas É com a alimentação Paracatuco É uma cidade Que geralmente Nunca temos um frio assim Mas então Quando vem a sopa É o nosso prato preferido Para repor Aquele Quinturinha necessária Opções para enfrentar O friozinho Não faltam E com alguns cuidados Para fugir De eventuais resfriados Esse pode ser considerado Um dos períodos Mais agradáveis Do ano Para os paracatuenses E daqui a pouco Eu volto Com mais notícias Para você Não saia daí É já já Estamos de volta Com o Jornal da Cidade Daqui a pouquinho Entende bem com a vida Vamos saber agora Os destaques Do programa de hoje Hoje o nosso programa Conversa com você Sobre uma doença Bastante comum E muito conhecida Pela maior parte Da população A anemia Vamos saber De sinais E sintomas E tratamento Para os dois tipos Anemia ferropriva E anemia falciforme É daqui a pouquinho Logo após O Jornal da Cidade Daqui a pouquinho Logo após o Jornal da Cidade Bem com a vida Com Lília Derqui E encerra hoje A novena A São João No povoado São Sebastião Um misto De religiosidade E cultura Assim se define A festa Em honra a São João Que acontece Todos os anos No povoado De São Sebastião E para o encerramento Muitas serão As atrações Hoje Hoje às 19h30 Vamos iniciar A Santa Missa No momento Do ato penitencial Ou seja Por volta De 7h40 Mais ou menos Vamos ter A procissão Após a procissão Nós vamos ter Também As barraquinhas Voltamos para a celebração Depois as barraquinhas Vamos ter também Uma festa tradicional Popular e folclórica Que é a festa Da caretagem E para quem deseja Ver de perto Um festejo Que é a cara De Paracatu A oportunidade é essa A festa caretagem É uma festa Que a gente tem Sempre que frisar Ela não é uma festa Da igreja É uma festa Folclórica Popular De expressão Da cultura popular Eu acho muito bonito isso Além do espetáculo Vai ter oportunidade De rezar De confraternizar De celebrar O santo padroeiro O que é padroeiro Da festa Que é São João Batista E vão com certeza Também aproveitar Essa festa Tradicional Da caretagem Daqui a pouquinho Tem notícias Da agenda esportiva Do fim de semana Falo pra você Da central elétrica Onde você encontra Uma enorme variedade De materiais elétricos De baixa e média tensão Tem padrão semi-completo Com entrega imediata A central elétrica É onde você vai encontrar Uma excelente equipe E um ótimo serviço Que ela entrega E promoções todos os dias Aceitando o cartão Construcard da caixa Olha a promoção Tá o maior sucesso O maior sucesso A promoção Da furadeira Skill de 550 watts Que de 130 Vanderlei Baixou pra 97,70 Tem também Interfone Schneider De 170 Por apenas 125,82 Tá barato demais Por isso É sucesso todo E ainda Nas compras Com o cartão Você pode Medir até 3 vezes Com desconto Fale com o Vanderlei O homem do descontão Central elétrica Praça Virmina Santana Ao lado da caixa 36715566 E jogando em casa O Paracatu Futebol Clube Saiu na frente No capital Nas quartas De final Do campeonato Juniores de Brasília O jogo aconteceu No sábado Após terminar A fase classificatória Em segundo lugar Na chave A O Paracatu Futebol Clube Continua firme Na briga Pelo tão cobiçado Título de campeão E deu um importante Passo em busca De uma vaga Nas semifinais Do campeonato Juniores de Brasília O duelo Nas quartas De final Está sendo Contra o capital Primeiro colocado Do grupo C O jogo de ida Aconteceu no sábado No estádio Frei Norberto O Paracatu Começou melhor E logo no primeiro tempo Abriu o placar Com o atacante Paulinho Fazendo 1 a 0 O capital Equilibrou o jogo Mas não encontrou O caminho do gol No segundo tempo As duas equipes Continuaram com O ritmo forte O Paracatu Querendo ampliar O marcador E o capital Em busca do empate Mas Nenhuma das equipes Conseguiram finalizar bem Fim de jogo Paracatu 1 Capital 0 O jogo de ida Das quartas de final Acontece no próximo sábado Em estádio Ainda a ser definido A partir das 3h30 Da tarde Em Brasília Para garantir vaga Nas semifinais O Paracatu Precisa de um simples empate Os juniores de Brasília Iniciou com a participação De 15 equipes Com o término Da fase classificatória Apenas 8 times Continuam na briga Pelo título de campeão Os dois finalistas Garantem vagas Na taça São Paulo De futebol júnior Do ano que vem E na sexta-feira Foram realizadas Duas partidas Pelo campeonato Socai Turião Confira Quem se deu bem Na rodada Apesar da noite fria Os jogadores Não mediram esforços Para agradar O bom número De torcedores Que foram prestigiar As partidas Pela categoria Supermaster Kleber Ulhoa Fez o gol Da vitória Da papelaria Exata Em cima Da Cardoso Placar final De 1 a 0 Já o segundo jogo Foi mais movimentado Com 5 gols RR Venceu o Basic Chique Por 3 a 2 Ramon Everton E Leonardo Marcaram Para o time vencedor Flávio E Vitor Descontaram Para o Basic Chique A partida Foi válida Pela categoria Novos E nós chegamos No final Do Jornal da Cidade E outras informações 7 horas da noite No Minas Brasil Notícias Boa tarde A você Um ótimo retorno ao trabalho Uma semana de muita parte Para todos nós Estou sempre A seleção brasileira Estou sempre Que dá certo Fique agora Com de bem com a vida Com Lília Derquie Até o nosso próximo encontro Tchau Tchau